Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vou começar mais um vídeo aqui, tá bom? Com vocês. Espero que todos estejam bem. Já estamos de noite, tá bom? Eu vou dar uma arrumada aqui em casa, sabadão, tá bom? Não, bem cedo porque eu tive que esperar o marido trabalhar. Eu acabei de chegar da igreja, eu ainda tô arrumada ainda. A Beto está ali jantando. Bia, fala oi. Gente, a gente acabou de chegar da igreja, a Beto está jantando ali, né? Eu não fiz nada hoje em casa. Eu vou dar uma limpada na casa, vou passar um pano, gente, eu vou mostrar aí pra vocês. A pia não tá suja, tem pouquíssima coisa pra fazer mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês. Tem nada praticamente pra lavar. A mesa tá suja, né? Porque a gente tava, o tute comeu antes que saiu. Do jeito que ficou aí, eu fui pra igreja. Me arrumei correndo, fui pra igreja, vou agitei de culto da mocidade, tá bom? Eu vou dar uma arrumada aqui em casa, vou passar um pano, porque amanhã é domingão, eu não posso fazer muita coisa, porque o tute chega do serviço e precisa descansar também, né, gente? Aí a noite tem o culto, santa ceia, mas eu vou dar uma arrumada em casa, tenho que fazer almoço também. Coloquei uma mistura ali pra fritar, a Betis comeu a dela, mas achei que a minha tava mal passada, eu coloquei pra fritar mais um pouquinho, tá bom? Então vou dar uma limpada aqui, gente, vou dar uma organizada na casa e vou mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? E eu vou pedir pra vocês, se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda, que nos assiste e não se inscreveu, gente, venha fazer parte do nosso bagunça, por favor, nos ajuda aí, por favorzinho, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, porque seu like é muito importante aqui pro nosso canal, nos ajuda muito, vocês nem imaginam o quanto que é importante pra nós, tá bom? O YouTube divulga mais o nosso canal, sabe que vocês estão gostando do nosso conteúdo e acaba indicando o nosso trabalho, tá bom, gente? E muito obrigada a todos que estão chegando aí, muitas pessoas novas, mandando muitas mensagens de carinho, eu agradeço muito aí mesmo pelo carinho de cada um de vocês, tá bom, meus amores? E é isso aí, vamos lá que agora eu vou começar a fazer as coisas aqui em casa e eu vou mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? Me acompanha aí. Bom, meus amores, já jantamos, agora eu vou lavar essa louça que ficou aqui na pia, eu falei pra vocês que não tinha quase nada de louça, mas agora eu vou pegar e limpar essa pia pra me dar uma geral aqui na casa, vou passar um pano também, uma mope, né? Passar aqui no chão pra tirar o pó e depois eu vou entrar lá no meu quarto, gente, vou trocar minha roupa de cama também, tá bom? Porque já tem uma semaninha aí, eu gosto sempre de trocar final de semana, que nem eu já falo pra vocês aí, tá bom? E eu gosto de sempre trocar, porque eu jogo um burrifo, um cheirinho na cama também, no quarto, e já gosto, deixo tudo limpinho, cheirosinho, tá bom? E amanhã só fica a mesma comida pra me fazer. Então me acompanha aí que eu vou lavar a louça rapidinho aqui. Põe aí! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No balcão aqui em cima. Limpei a TV. A tela da TV que estava muito suja. Já arrumei aqui. Como sempre. Toda vez que eu limpo isso aqui. Eu mudo de lugar. Já pedi para o Tute fazer um nicho. Para colocar na parede em cima. Ou ali naquele canto. Eu vou colocar aqui. Porque fica muita coisa em cima da bancada. E ela não é tão grandona. Ela não é tão grande. A gente pega daqui até ali na parede. Então não é tão grandona assim. Aí eu dei uma invertida aqui. Coloquei esse porta tempero aqui no canto. Aí aqui eu deixei o forninho. Deixei aqui a cafeteira. E as xícaras. E tive que dar uma espremida aqui. Na batedeira e no liquidificador. Tá bom? Aí os produtinhos de limpeza. Eu vou deixar aqui ainda. Porque amanhã eu vou usar de novo. O fogão, gente. Eu limpei. Eu vou deixar. Estava usando um tripézinho ali. Tá lindo. O fogão que eu mostrei para vocês. Está limpinho. Coloquei essa florzinha aqui. Um monte de gente falando que é hortência. A gente conhece mais ela como buquê de flores. Buquê de noiva. Oh, meu Deus. Buquê de noiva. Tá? E ela está aí. Linda, charmosa, bonita. Tá? Dei uma limpada aqui na mesa também. Vou pegar agora, gente, o quarto também para dar uma arrumada. A Beatriz está aqui deitada, jogada, né? Conversando com os povos dela. Os povos que estão. Os amigos, né? Os amigos. Ligação. Estou ligação. Estou ligação. Aqui, gente, eu não vou mexer para fazer nada. Porque vocês viram aí que ela pegou a casa para dar uma limpada, né? Eu só estou mesmo colocando em ordem. Organizando para amanhã não ter que ficar fazendo nada, né? Porque domingão eu não gosto de fazer nada, gente. Porque eu quero descansar para segunda-feira estar bem para ir trabalhar, né? A gente tem que estar descansado. Minha cama eu deixei assim, ó. Não olha a bagunça. Vou esconder. Tá assim minha cama, gente. Eu nem quis mexer nela ainda porque eu vou tirar tudo. Porque eu vou limpar. Colocar roupa nova aí na cama, tá bom? Então, já tá assim, ó. Eu, primeiramente, eu vou passar um pano aqui na cozinha. Hoje eu vou passar aqui o pano na cozinha e vou lá para o quarto rapidinho, tá bom? Me acompanha aí. Ah, gente. Deixa eu mostrar aqui fora para vocês, né? Nossos filhotes estão aqui. Olha meus pincejos. Olha meus pincejos. Aí o Max toda hora fica batendo na porta, né? E a Cristal fica ali deitadinha, pedindo atenção. Ai, Max. Esse peixinho está aqui, ó. Tudo dormindo. Rotina noturna, meus amores. Aí. Meu jardim. Oh, meu Deus, como eu amo, gente. Como eu amo. Olha o barulhinho de água caindo. Os peixinhos aqui, tudo quietinho. Eu não vou conseguir ver muito, tá? Porque está muito escuro. Mas vocês estão vendo aí os laranjinhos ali, ó. Lindos e bonitos. E eu vou entrar, porque eu vou passar o pano agora, tá? As bichinhas estão aqui, ó. A Lili. A Mora está ali no cantinho, ó. Aqui. Elas saem para comer, né, gente? São noturnas. Elas estão aqui roendo uns capimzinhos que o Tuti jogou. Tem umas cordoninhas aqui, ó. De baixo também. Que elas pularam de lá, de cima. E vieram aqui, ficaram aqui embaixo. Estão ali. O Tuti falou que eu vou deixar ela ali até elas ficarem um pouquinho maiores. Porque eu acho que ela estava apanhando das maiores, né? Então, ela vai aquecer um pouquinho para subir de novo. E as coelhinhas estão ali, né? Estão comendo. E o céu, gente. Está escuro, ó. Está preto hoje, hein? Pretão. Mas não está tão frio. Só um tempo agradável, né? Está um tempo fresco. Não está frio. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu sou frio. Então, eu vou deixar ela aqui. In the story of our lives, the best of times through color glass. Time holds on enough to let me move on past, but every little now and then, it creeps on back to shade my smile. Bom, gente, terminei aqui de passar pano Vou jogar um pouquinho do cheirinho Aqui no sofá e aqui na costina Da bancada aqui, tá? Da pia, pra dar um cheirinho nesse caso Tá bom, gente? Bom, gente, eu vou começar a tirar as coisas aqui da cama já, tá? Os lençol Não vou dobrar porque eu já vou colocar na cama já, forrar, né? Então eu só vou mesmo tirar o lençol e o de cima e o de baixo E vou reforrar de novo a cama com os cobertores, tá? Vou tirar essas fronhas Tchau I was wrong to say I wouldn't change a thing Cause in the story of our lives The best of times through color glass Time goes on Enough to let me move on But every little now and then It creeps on back To shape my smile Bom, meus amores, terminei aqui, gente Finalizei o quarto já Tá bom? Agora eu vou jogar as roupas, as cobertas ali Que a gente vai dormir Já são 2h10 da manhã Joguei até aqui na cama da Beatriz Tá tudo jogado ali, as cobertas E ficou assim, gente, a casa Já tá tudo organizado, limpinho Cheirosinho Joguei um, burrifei aí um Que nem vocês viram ali na cama Não joguei muito porque a gente vai dormir Pra a cama não ficar muito molhada, tá, gente? A casa ficou assim, toda organizadinha Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da minha companhia na madrugada Tá bom, meus amores? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado aí da minha companhia Nessa madrugada, fazendo as coisas aqui em casa Agradeço a todos pela companhia de vocês Não se esqueça de deixar seu like, tá bom? Porque o seu like é muito importante Comentem aqui no canal O que vocês sugestam de vídeo O que vocês querem que eu esteja fazendo pra vocês Tô devendo culinária pra vocês, gente Sei que vocês têm cobrado muito aí Têm pedido pra eu fazer algumas receitinhas aí Que nem eu fazia antes aqui no canal Mas vai me perdoando aí, tá bom? Eu vou tentar entrar com as receitas mais fáceis aqui Pra gente aprender também juntos, né? E desculpa aí eu não estar fazendo muita coisa de receita, gente Porque a correria é muito Depois que eu comecei a trabalhar Vocês têm visto aí que eu só apareço assim final de semana E ainda de noitão mesmo Só pra mim fazer um conteúdo bacana pra vocês aí, tá bom? Pra não deixar vocês na mão E eu aparecer um pouquinho aqui no canal também, né? Porque vocês me cobram demais Só cadê você? Tô sentindo falta Então eu já agradeço desde já, gente A companhia de vocês Eu agradeço pelo carinho de todos que vocês têm tido aqui comigo Nossa, muito obrigada mesmo A minha palavra é gratidão A todos vocês que têm nos acompanhado E têm desejado tantas beijas pra nós Têm orado pedindo pro nosso canal cresça cada vez mais Gente, muito obrigada mesmo Por tudo que vocês têm feito aqui por nós, tá bom? Pelas orações Pelos comentários Desejando muita sorte pra nós Pra que nosso canal cresça bastante E um pouquinho em pouquinho A gente vai crescendo em nome de Jesus Tá bom? E eu agradeço a todos aí que têm chegado Que tá nos conhecendo agora Gente, obrigada pelas palavras de carinho, tá bom? Seja muito bem-vindos A nossa família A nossa bagunça organizada Tá bom? Vocês vão aprender aí com a gente A lidar com o nosso jeitinho Espontâneo Eu acho que somos desse jeito aqui Que você tá acompanhando Eu sou assim mesmo, bizonho Gosto de brincar mesmo Obrigada aí Gente, relevem aí Por favor As brincadeiras com minha sogra, tá bom? Vocês que me acompanham aqui Sabem o jeito que nós nos tratamos É sempre com muito respeito Eu vi que teve comentários aí Falando Nossa, Soraya Trata direito sua sogra Gente, pelo amor de Deus Quem nos acompanha desde o início Sabe que a gente sempre brincou E nossa brincadeira é saudável Tá bom? Vocês nunca vão ver atrito Entre nós aqui no canal Tá bom? Então eu e meu sogro Minha sogra A gente se ama demais Demais mesmo E o respeito e carinho É mútuo entre nós dois Todos nós, né gente? Vocês sabem O meu jeitinho de ser Eu gosto de brincar mesmo E eu brinquei com minha sogra E teve gente que não gostou Gente, por favor Entendo É brincadeira, gente O mundo já tá tão pesado Se você levar tudo a ferro e fogo Misericórdia Só Jesus na causa, né? Então vocês acompanham aí Tentam me compreender, tá bom? E o jeito que eu brinquei com minha sogra Com minha sogra é com total respeito Eu tenho liberdade pra isso, tá bom? E muito obrigada desde já a todos Tenha uma ótima semana Começo de semana pra vocês Eu não sei que dia que eu tô te vai soltar esse vídeo Mas desde já Eu quero desejar um ótimo final de semana aqui Porque a gente tá de sábado pro domingo, né? Na madrugada de sábado pro domingo A louca, né gente? A sonha de fazer as coisas de noite Mas é isso aí, gente Eu posso fazer isso aí Porque durante o dia eu não consigo fazer muita coisa Com as do esforço, né? Do tempo dormir pra trabalhar, né? Então eu gosto de fazer isso, né gente? Então eu falei não Vou gravar minha rotina Mais assim pra noite Depois que eu fazer os meus compromissos E é isso aí, tá bom? Obrigada pela companhia de todos vocês Fiquem todos com Deus Beijo, ótima semana toda Nos siga lá no Instagram também Sem ser de falar Siga eu e o Tute lá no Instagram Que vocês tem bastante novidades Ah, eu vi que teve gente falando Tute, eu não tenho Instagram Mas gente, tenha um pouquinho de paciência Que a gente vai tentando É... Levar um pouquinho ali Um pouquinho lá Tá bom? E a gente entende quem não tem Tá bom? A gente... O que vocês não vê lá Vocês vão ver aqui no canal Tá bom? É que lá sai um pouquinho antes E aqui vai sair depois Mas saio Vocês vão acompanhar tudo que sai aqui É porque lá, né? Você fica um pouco mais próximo da gente Então quem quiser saber mais um pouquinho de coisa Se o Tute posta bastante coisa aqui Das atividades aqui em casa Eu não consigo estar postando muita coisa Devido ao meu trabalho Que é muita correria, tá bom? Mas é isso aí Me siga lá no Instagram E muito obrigada pela companhia de vocês Beijão Fui!